Essa história é sobre um homem, ou uma mulher. Não, um homem. Um homem deitado no chão, ou sentado no sofá. Em pé, em cima do sofá. Mas por que ele está lá? Ah, ele está lá porque ele tem medo de barata? Não, credo. Ele está lá porque... porque... Ah, ele está pescando, com uma vara imaginária. Na verdade ele está com uma lanterna na mão. E o que ele está fazendo com uma lanterna no meio do dia? Está de noite, ué. E ele pensa que é um farol. Aí ele vê um homem imaginário se afogando e pula no mar. Na verdade ele nada no mar, salva o homem imaginário e... E o quê? Sei lá, eles se casam. Nunca. Na verdade é uma mulher imaginária que está se afogando, ele a salva, eles se casam e moram pra sempre na ilha. Que ilha? O sofá não era uma ilha? Volta aqui. A mulher na verdade era uma sereia e ela não estava se afogando. Só estava por ali e o homem ia tirar ela da água sem querer e faz com que ela morra. Aí ele fica triste e... Ela não marre não, pô. Ele devolve ela pra água, mas se apaixona. Aí fica o dia inteiro tentando pescar ela com a vara imaginária, sacou? Mas ele não tinha uma lanterna no lugar da vara? Não, mas não é uma vara e uma lanterna juntas? Não, eu acho que ele devia ficar só com a vara, sem lanterna. Não, mas tem que ter até que ele não farol. Não, mas esquece o farol. Tira o farol, o farol não serve pra nada. Mas se ele está numa ilha... O que tem ele? Não precisa acabar ele. Mas tá, não tá, não tá. Não vai tudo dar conta. Desce ele, não sei! Eu acho que devia ser uma mulher.